Um gaúcho com seu cavalo cuidando do gado, uma imagem típica da zona rural da Argentina e do sul do Brasil. Mas este tradicional modo de vida no país vizinho está desaparecendo. As fazendas de gado dão lugar às plantações de soja que serve para fazer biocombustível. Está todo mundo globalizado, então as tradições vão mudando. Há uma profunda perda de identidade. Nos últimos dez anos, em um terço das terras argentinas, os fazendeiros mudaram da pecuária para a agricultura. Mas pelo menos no jeito de se vestir, o estilo gaúcho permanece. As calças largas, chamadas de bombachas, ainda são muito usadas. A origem dessa roupa é incerta. Muitos dizem que chegou à Argentina no século XIX, quando o país aceitou uma remessa de uniformes militares da Turquia que sobraram da Guerra da Crimeia. Perfeita para passeios a cavalo, a bombacha é muito usada pelos fazendeiros. Eu estou acostumado a usar essa roupa. É confortável e tenho orgulho de usar. O Charpentier é uma boquite de Buenos Aires fundada por imigrantes franceses e especializada em bombachas. Aqui, uma calça nesse estilo custa 60 euros. A loja, destaque em revistas de moda do mundo inteiro, é parada obrigatória de turistas. Não vai desaparecer, porque os clientes dizem que não trocariam por uma calça normal. A bombacha é confortável. Aqui, as peças são feitas à mão. As bombachas dão muito trabalho. São muitas costuras e bolsos. A loja vende ainda modelos um pouco diferentes para clientes mais jovens. No Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, a bombacha é usada também por mulheres. Já a peça masculina é considerada o traje oficial do gaúcho. O que é? Amém.